Em visita de três dias aos municípios do Alto Acre, o governador Tião Viana anunciou investimentos e falou sobre o seu plano de governo para os próximos quatro anos. Acompanhado de vários secretários, Tião esteve em Chapuri, Epitácio Holândia, Brasileia e Capixaba. A repórter Paula Amanda acompanhou a agenda governamental. Primeiro foi o Vale do Juruá. Desta vez, o Alto Acre foi escolhido para receber a comitiva do governador Tião Viana. A visita teve início no município de Chapuri. O governador, acompanhado dos secretários de Estado, anunciou diversos investimentos para a região. Na oportunidade, Tião Viana também assinou convênios, viabilizando recursos para o início dos primeiros projetos anunciados durante a agenda. O governo veio para o Alto Acre, nós estamos aqui com a equipe de secretários, anunciando trabalho, alguns trabalhos já estão sendo feitos, anunciando entrega de máquinas para a produção rural, para melhorar a piscicultura, para ampliar a oportunidade industrial que essa região do Vale do Acre já tem amadurecido. Então, é uma agenda muito oportuna. Eu estou muito contente porque nós estamos falando em emprego, nós estamos falando em melhoria da renda, nós estamos falando em industrialização, estamos falando em produção rural e estamos falando em consolidação de uma economia que precisa estar viva e que precisa estar à altura do tempo dos desafios do povo do Acre. Em Chapuri, um dos principais investimentos foi o projeto de pavimentação de alguma das principais ruas da cidade. A realização do projeto era esperada pela população há muito tempo. Esse programa de pavimentação, que é o que mais aparentemente aparece, vamos chamar assim, mas nós temos outros programas importantes que são na área florestal e na área de geração de emprego. O anúncio de 600 hectares de seringueira plantadas, a liberação do licenciamento de manejo também para os manejadores comunitários, mas tudo isso aliado a um programa de melhoria da cidade de Chapuri. Em Epitaciolândia foi anunciada a entrega de computadores, a plantação de 300 mil mudas de seringueira e o lançamento da lei do incentivo ao esporte. Além disso, os produtores rurais receberam uma excelente notícia. Todos eles terão suas multas ambientais revisadas. Epitaciolândia é um município de apenas 19 anos de emancipação, é um município que tem desenvolvido muito, é a terceira economia do estado do Acre hoje, esse é um município pequeno, que nós estamos numa área de fronteira, e todo esse investimento do governo do estado só vem a favorecer e fazer com que esse município cresça mais. Em Brasileia, a população também comemorou os investimentos que serão realizados, tanto na cidade quanto na zona rural, principalmente no que diz respeito à valorização da indústria do látex, um produto que representa o sustento de muitas famílias do Alto Acre. Toda a população está bastante radiante pelas notícias que foram apresentadas aí pelo nosso governador Tião Viana, toda a comitiva. Eu até brinquei que nunca vi tantos secretários, tantos secretários e secretárias aqui no município de Brasileia. Isso demonstra o respeito, a confiança, a responsabilidade que o governador tem, inclusive de aproximar mais o governo da população, para que possa fazer as suas reivindicações, para que haja essa interação e essa harmonia.